Eita, bora lá O timbre do forró O timbre do forró Pra mim é o seguinte Você compra uma guitarra extrata Dependente da marca Aí tu vem na chave de seletora De tua guitarra que tu comprou Aí tu vai procurar, né? Começa por isso, né? Esse aqui tá com cara de lambada Vai subindo, é a posição da chave Esse aqui Esse aqui tá com cara de brega Subiu mais um Oi O timbre do forró Pra mim é isso aí Me diga qual é a desgraça do guitarrista Que não toca forró hoje Que não usa essa posição aqui Na chave da guitarra extrata Tem uma galera que fica Cirudindo com timbre Não, não É porque fulano Fulano usa gudinho Não E ciclano que usa estralado Estralado um ovo Ovo é que é estralado Caralho Porra de estralado Eu já vi muitos caras Batendo papo sobre esse lance aí E não chega a lugar nenhum Se você tiver dinheiro Pra comprar uma Fender Hoje, uma americana Pode tacar o pau Se você tiver ganhando bem Nessas bandas aí Pode comprar uma Fender Aqui Ó Você tá bem montado Mais timbre de forró Pra guitarra É esse captador aqui Acabou-se Correu Não tem ponto de correr não Não vai dizer que tem Quatro mil caras de agudo Frequência de graça Tem porra nenhuma O timbre é esse Você já viu o guitarrista Usando esse timbre aqui em forró Tá mais pra música de circo Aquele pé de bar Que os cabra fica Não tem Não existe É impossível Então sempre vai ser Esse captador aqui Mas quando você vê Um cara assim Com um Marshall Meio mundo de pedal Numa banda dessa aí Pode ter certeza Que é frescura É marketing E o pior Que a porra Às vezes Nem é endossada Só pra causar A presença mesmo Peguei uns áudios aqui Pra dar uma sacada Nos timbres Então vamos pra essa aqui Primeiro Esse timbre aqui A única coisa Que vai variar Nesse negócio aqui Uma guitarra vai solar Numa oitava E outra vai solar Aqui mais embaixo Vamos lá Primeiro essa aqui Vamos Primeiro essa aqui Essa é boa Você é boa Xiii nossa Grito da pãe Não sei se você deve Pra perceber Um puxadinho Um puxadinho Agora vamos pra esse aqui Esse aqui É o que tá na mídia hoje Parabéns pra ele Sucesso pra ele E esse aqui Esse aqui Eu já vi o show Dela muitas vezes Xiii nossa É papo Pra mim não tem porra Nenhuma Porque todo mundo Tá usando esse captador Aqui E esse timbrezinho Aqui é universal Vai variar Porque uma Fender É uma Fender Quem tem dinheiro Compra uma Mas as guitarras Extratos Hoje Estão vindo Com uma qualidade Boa Muita gente fica Se iludindo Não vou comprar Fender Porque é o timbre Do forró Aí o cara As vezes ganha Um cachete Sem conto Comprou uma Fender De quatro mil Fica devendo Até os ovos Aí como é que ela Viver desgito Vamos acabar Com a ilusão Timbre do forró Na guitarra É esse captador Aqui Olha aí Veja aí E a guitarra Tem que ser Uma Strata Comprou uma Strata Dessa aqui Uma Fender Você vai tocar O seu forró Tranquilo Se iluda não Não a pedaleira Eu vou usar Não tem ponto de correr É isso aí Eu sei que timbre É o que define o guitarrista Mas infelizmente Hoje Nas bandas aí De forró de hoje Esse timbre Não define nenhum Esse negócio De Pra mim aí Já era Beleza galera Valeu Até a próxima